Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, domem os pintinhos Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, domem os pintinhos E quando acordam, já estão com fome Pedem pra galinha, umas minhoquinhas A galinha busca o milho e o trigo A galinha busca o milho e o trigo